Tava a tega do Mac Mac na treta Ganhou boquete, tua vinha tá alucinada Na onda do balão, vem doida pra foder Ainda bebê, ainda bebê Eu tô alucinado com o trem desgovernado, caralho Tô puto e bolado, tô puto e bolado É o trem desgovernado, é o trem desgovernado É o, é o, é o, é o trem desgovernado, caralho Eu tô puto, eu tô puto, eu tô puto, eu tô puto e bolado, eu tô puto e bolado Tu vai foder comigo e também com os aliados Nós fode, nós manda do lança, nós fode, nós manda da bala Se ela ativa a carita, nós aperta a balançada Brota, brota, em Campo Grande é sem cuchara Brota, brota, na Zona Sul é sem cuchara Brota, brota, na Baixada é sem cuchara Brota, brota, na Zona Oeste é sem cuchara Brota, brota, Zona Norte é sem cuchara Brota, brota Tava a tega no Mac Mac, na treta Ganhou um boquete, novinha tá alucinada Na onda do balão, vem doida pra foder Ainda bebê, ainda bebê Eu tô alucinado com o trem desgovernado Caralho, tô puto e bolado Tô puto e bolado É o trem desgovernado É o trem desgovernado É o trem desgovernado Caralho, eu tô puto e bolado Eu tô puto e bolado Tu vai fuder comigo e também com os aliados Nós fode, nós manda do lança Nós fode, nós manda da bala Se ela tiver carita, nós aperta a bala usada Brota, brota Em Campo Grande é sem cutiá Brota, brota Na Zona Sul é sem cutiá Brota, brota Na Baixada é sem cutiá Brota, brota Na Zona Oeste é sem cutiá Brota, brota Zona Norte é sem cutiá Brota, brota